Forró Alerta e Cristian Baião, na pegada do piseiro, respeita vagabundo. E a galera entra cá, que amou te ensinar, inventei um novo estilo, e a novinha vou adorar. É a dança do moinho, e também da peneirinha, e os caba pra ser bom, tem que mexer a boninha. E a mulha pra ser melhor, tem que cavar as cadeiras, e pra ser melhor ainda, pega a lana pénera. É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, à peneira. É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira. E a galera vem tacar E eu vou te ensinar Inventei um novo estilo E as novinhas vão adorar Que é a dança do ruinho E também da peneirinha E os cabra pra ser bom Tem que mexer a mundinha E a mulher pra ser melhor Tem que calar as cadeiras E pra ser melhor ainda Negar, lar, lar É na avenida, é na avenida, é na avenida, é na avenida E a manhã da peneirinha E a avenida, é na avenida, é na avenida Vai, vai, vai E a manhã da peneirinha E a manhã da peneirinha E a manhã da peneirinha É da Suíça Quebra Se liga na nova onda, o novo suí Vem na piseira Vem no piseira Vem no piseira Vem na vagabundo Forro Alerta E Cristian Baiano Na pegada do piseiro Respeita Vem no piseira Que banda é essa, meu irmão? Forro Alerta É na pegada do piseiro Chão, 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 chão Estoura aí, vagabundo Quero ver você não dançar com essa música aí Oh, banda suringada Oh, banda suringada O forrozeiro gosta de mandar Que tem pegada Ô banda suingada, ô banda suingada O porrozeiro gosta de mandar que tem pegada Oi, vai, Maralda News Ô banda real Ô rola a letra da pegada do pinceiro Tchau, 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 tchau Tugudug, tiqui-tugudug Maredão cabuloso, mas Rafa do Desai, pera aqui Ô banda suingada, ô banda suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegada Ô banda suingada, ô banda suingada O porrozeiro gosta de mandar que tem pegada Ribininha, manda, 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 manda suingada O porrozeiro gosta de mandar que tem pegada Ô banda suingada, ô banda suingada O porroseiro gosta de banda que tem pegada Manda pra ser boba, tem que ser bem surrigada Tem que tocar redondinho, sem fazer muita zoada Fazer buradinho, fazer corotocó E a galera gosta O valet é a melhor bruma Manda surrigada, o palet é a surrigada O porroseiro gosta de banda que tem pegada O palet é a surrigada, o palet é a surrigada O porroseiro gosta do baiô e o valet Manda, 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 manda surrigada O porrosê não gosta do piseiro do baleta O pão da suingada, o pão da suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegado A luzinha da Lagoinha Oi, oi, oi Meu amigo Albertinho Da guitarra, aquela brava O Fernando e meu Deus É o do mil Cadê o seu tropical Manda suingada Manda suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegado Manda suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegado A banda pra ser boba tem que ser bem suingada Tem que tocar redondinho sem fazer muita zoada Fazer buru, fazer corococó E a galera gosta O aleta é a melabrema Manda suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegado Manda suingada O porrosê não gosta do baiô e o aleta Manda, 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 manda suingada O porrosê não gosta do piseiro do baleta Manda suingada O porrosê não gosta de mandar que tem pegado Manda suingada Manda suingada O porrosê não gosta do baiô e o aleta Manda suingada Rodrigo de Barçol em São Paulo, aquele abraço Tamo chegando, tamo chegando O aleta da pegada do piseiro E de chamarão Irmão Joãozinho e Everton de Natal, aquele abraço Aredão Pantela Segura a pegada do baiô, agabou Parece um filho de doutor Engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Tô filho de doutor Engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Vem de semana Aquela ali vai tomar canê Na mesa do bar Igual que o pare tá tocando O uísque na mesa A mulherada tá toçando É doutor Rosé A mulherada tá gostando É viripeiro, cachaceiro e bebe pinha É por Rosé É o cachulé da família É viripeiro, cachaceiro e bebe pinha É por Rosé É o cachulé da família Sou filho de doutor Engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mas eu fiquei formado Em horror e mulher Sou filho de doutor Engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Sou filho de doutor Engenheiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Oh, vou apertar Respeita, vagabundo Bota pra cima, vagabundo Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Vem de semana Que ele ali vai tomar cana Na mesa de uma bota O paredão pra tocar O uísque na mesa A mulherada tá dançando Ele é porroseiro A mulherada tá gostando Ele é viripeiro, cachaceiro e bebe pinha É porroseiro, é o cachulé da família Ele é porroseiro, cachaceiro e bebe pinha É porroseiro, é o cachulé da família Tô pelo do doutor Direiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Tô pelo do doutor Direiro formado Advogado, promotor, meu irmão é Toda família tem que ter desmantelado Mais novo é formado Em horror e mulher Vai, vagabundo Vai, vagabundo Do pinceiro, meu velho Bovão, alerta aí Que chama aí Olha a guitarrinha Que toca pisadinha As gostosas se rebolam No tamanho dessa sainha E olha a guitarrinha Que toca pisadinha As gostosas se rebolam No tamanho dessa sainha E quando escuta o paredão Ela dança até o chão Chão, 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 chão Ela dança até o chão Chão, 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 chão Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo E triste o baiano Na pegada do pinceiro Respeita, vagabundo Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que ela vai se tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Que a pinceiro vai tremer Vai tremer Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo Que toca pisadinha Que toca pisadinha As gostosas se rebolam Do tamanho dessa sainha E quando escuta o paredão Ela desce até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão É o que chama Vai, vagabundo Olha a pegada do pinceiro Pinceiro, pinceiro, pinceiro Forró alerta É diferente, vagabundo Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que chegou o solenho Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que chegou o movimento Compara tudo Compara tudo Compara tudo Que chegou o solenho Vai, vagabundo É pra tocar no paredão Tão, 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 tão Olha a pegada do pise, forró alerta, Cristian Baião, Baião chegou, vagabundo Manda o ré, amor Bom Deus que é assim, ó Vai, meu ré Forró alerta, respeita vagabundo Para minha banda vai começar a pressão Doinque é muito louco que agita a multidão Processo na internet, peca da bacana Que é só afinação da guitarra e arrumana Para minha gente vai começar a pressão Doinque é muito louco que agita a multidão Processo na internet, peca da bacana Veja só afinação da guitarra e arrumana Avelcibeiros.com.br Para minha sorte, perdeu lugar pra mim, vagabundo Eita, pegada, ré, amor Toca pisadinha Anhar que o som da guitarra Rema toca a guitarrinha Ouça um bacaninho, vagabundo Oi, simbó Fala, blá, cd, 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 cd L.M. Motos, bota pra cima Ô, guitarra, ré, bom Foi, 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 foi Forró alerta na pegada do pise E que chama aí Vai, ô, chegou, vagabundo Alô, 2, sí Dança vagabundo Nessa vagabundo Gualupizeira Gualupizeira do porró Nessa aí que já manhou Oi, tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, 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 tchá Rami, Blu,iz Lima, aquele abraço, meu patrão Quando o pinhas do rei tá perfeito Pinhas do rei tá no jeito Pinhas do rei tá perfeito Pinhas do rei tá no jeito Pega no rinho dentro da balada Começa sendo manhã até de madrugada Quando o velhinho dança na balada Dança rock, forró e ovada Pega no rinho dentro da balada Começa sendo manhã até de madrugada Quando o velhinho dança na balada Dança rock, forró e ovada Pinhas do rei tá no jeito Pinhas do rei tá no jeito Pinhas do rei tá perfeito Pinhas do rei tá no jeito Pinhas do rei tá no jurado Vai vagabundo Oh vou apertar Respeita vagabundo Fala Evie Pereira Oh buscando a ré boa menina L.M. Manda vai, 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 vai Estourando todo o Brasil É da Lagoinha, do Rio Grande do Sul, do São Paulo Bota pra cima Boa alerta e com o Chubainho Não pega do piseiro Quando o Pinhas do Rei Tá perfeito Pinhas do Rei Tá no jeito Pinhas do Rei Tá perfeito Pinhas do Rei Tá no jeito É que é no rinho, é dentro da balada Começa cedo, banho, tá de madrugada Olha o velhinho, tira onda na balada Dança, rock, forró e lampada É que é no rinho, é dentro da balada Começa cedo, banho, tá de madrugada Olha o velhinho, tira onda na balada Dança, rock, forró e lampada Pinhas do Rei Tá perfeito Pinhas do Rei Tá no jeito Pinhas do Rei Tá perfeito Pinhas do Rei Tá no giro, o rei tá bom, o rei tá bom O rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom, o rei tá bom Porró, alerta, respeita vagabundo Cala o rei bom de São Paulo, aquele abraço Porró, arrasta na pegada do pincel, vai vagabundo Conec, laque, confusão, daqui de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida Eita, Genival, tá raciado, vagabundo Guarda, Genival, guarda, Genival O rei do zé do tacu, porró, alerta, ei Oi Que confusão, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida Eita, que confusão, eita, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida O Genival chegou, com medo da putaria Camina foi pro lado, do outro lado, é no dia O Genival entrou E aí, cabelo roubando E o Genival dizia A putaria, loto de, sei de quem A putaria nessa merda Vão caçar o que fazer Vão caçar uma lavagem de roupa Eita, que confusão, eita, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida Eita, que confusão, eita, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida Eita, Genival, cê tá lascado, olha a bunda Corro, atleta, e Cristian Maiano Na pegada do vizinho Corro, atleta, na pegada Rebe de que confusão, eita, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Tá que confusão, tá que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida E confusão, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão do Diego, tá bom, vai ver a comida O Genival chegou, no meio da putaria Camila foi pro lado, do outro lado, vai no dia O Genival entrou, e acabou com a vida Camelo Romano E o Genival dizia A putaria, loto de, sei de quem A putaria nessa merda Vão caçar o que fazer Vão caçar uma lavagem de roupa Eita, que confusão, eita, que de Mateus Quem é tudo brigando no cabaré do Diego Eita, que confusão, eita, que putaria Eita, que confusão, eita, que putaria Camarão é do Diego, até Luzinho da Lagoinha Vai, bora, vagabundo Oi, na pecada do piseiro Porra, diferente, é bem diferente, é bem diferente Porra, alerta Respeita, vagabundo Alô, Gilson Lima, de Aragoinha Meu piauí, aquele abraço Outro de graça em São Paulo Eu disse que antigamente era no pé do balcão Tomava canta e misturava com limão Mas hoje em dia é tudo diferente Os cachaceres estão botando é quente Antigamente era no pé do balcão Tomava canta e misturava com limão Mas hoje em dia é muito diferente Os cachaceres estão botando é quente É na balada e é de bar em bar E não tem dia, não tem hora pra parar Até a mulherada tá fazendo bonito Gente derramando e secando lindo Cachaceiro, tá aqui por gentileza Baga cachaça aqui na mesa E não precisa trazer coco não Aqui nós bebe com o leito na mão Cachaceiro, tem que fazer bonito Tem que secar o leito Tem que selar o leito Cachaceiro, tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Bebe na boca do libo Cachaceiro, tem que fazer bonito Tem que secar o leito Tem que secar o leito Cachaceiro, tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Bebe na boca do libo Eu disse que antigamente não era no pé do macon Eu tomo raca, nem misturava com limão Mas hoje em dia é tudo diferente Os cachaceiros estão botando é quente Antigamente era no pé do macon Eu tomava cachaceiro e misturava com limão Mas hoje em dia é tudo diferente Os cachaceiros estão botando é quente É na balada e é de bar em bar E não tem dia, não tem hora pra parar Até a mulherada tá fazendo bonito Enchendo e derramando e secando lindo Garçom, aqui por gentileza Dá a cachaça aqui na mesa E não precisa trazer corpo não Aqui nós bebe com o letro na mão Cachaceiro, tem que fazer bonito Tem que secar o leito Tem que secar o leito E cachaceiro, tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Bebe na boca do libo Cachaceiro, tem que fazer bonito Tem que secar o leito Tem que secar o leito Cachaceiro, tem que fazer bonito Cachaceiro de verdade Bebe na boca do libo Para Bruno Montagem Para bebê, vagabundo Vai, ele vai Para bebê, para bebê, para bebê Vai, vagabundo Forro, alerta na pegada do piseiro Vai, vai, vai Clichão, baião Preste atenção, respeito O baião chegou, vagabundo Forro, alerta na pegada do piseiro Chamei a minha nega pra dançar Mas o porró tava gostoso pra cantar Mas o diabo da safona era pro lado fora E vem só começava, começava a arrancar Chamei a minha nega pra dançar Mas o porró tava gostoso pra dançar Mas o diabo da safona era pro lado O polo vem só começava, começava a tocar O sanfoneiro já tocava sem parar 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 Toque, 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 safaneiro E toque, toque, bota o porro pra dançar E toque, toque, bota o porro bem ligeiro Já tem maneiro que a galera quer dançar Xambiga, minha nega, pra dançar Mas do porro tá bagunçoso, 반athá Mandou de também, o saponei era O saponeiro já tocava sem parar O zamponeiro não parava de tocar O zamponeiro não parava de tocar Toque, 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 toque zamponeiro E toque, toque, bote o povo pra dançar E toque, toque, bote o forró, meu rir, toque o forró, meu maneiro Que a galera quer dançar Toque, 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 toque zamponeiro E toque, toque, bote o povo pra dançar E taque, taque, bate o porro, velho, toca o porro, velho, maneiro, que a galera quer dançar Vai vagabundo, vai ali, boa da pegada do vizheiro, vai, vai, vai Gimor Aleta, Cristian Baião, baião chegou, baião chegou Eita vagabundo, Borel de Migs R R R R S S M S M S M A S S M S Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu Forró Alerta e Cristian Baião na pegada do Céu E o grande amigo Ferrandino Devo, no montagens Alô, que ama, aquele abraço, meu rei Jair Lianço, Miniatura Mani, CD de Jaguarim E o Silano, CD de Jaguarim E o Silano, CD de Batu Alisson, Batu Festa